O que você se lembra pra dormir? Tinha alguém na boca Tinha uma garota Poxa, dá uma garota Pra dormir, tem alguém na mão A cabeça, é um parque no sol Aos tem mais ouçãos, já tá cheio de comentário Trinta seus meninos, eu vou comprar um Boticário Que tu tremei o trem com o peito Se você ficar no esporte, eu vou te deixar na vitória Se você se preocupa, eu nunca fico abaixo a massa Fim de camisão, nunca fico do rolado São as fotos na cabeça e tu já tá avisado Que o céu é caro e mete a piada Que eles ganham esse céu, tá entorado Que você me faça, nós vamos de volta São as fotos da cabeça e eu não sei ao fim 22, 23, não deixa assim Eu sei que me tá agarrado e sentindo Se é ruim, se é ruim, se é ruim Não, pra dormir, tem alguém amado Eu tô com fome, eu sei não, pra quem só olha Os dois, eu sei, já tá cheio de comentário De fato, se eu sou o meu, dá pra contar um monte de cara Eu tô com fome, eu tô com fome, eu tô com fome, eu tô com fome Melhor ficar esperto, eu não te deixo adaptado Se eu sou o teu culpado, eu nunca fico apaixonado Sem fome, eu tô com fome, eu tô com fome, eu tô com fome Eu tô com fome, eu tô com fome, eu tô com fome Eu tô com fome, eu tô com fome, eu tô com fome Eu tô com fome, eu tô com fome, eu tô com fome Eu tô com fome, eu tô com fome, eu tô com fome Eu tô com fome, eu tô com fome, eu tô com fome Eu tô com fome, eu tô com fome, eu tô com fome Eu tô com fome, eu tô com fome, eu tô com fome Se tu já tá fechado Se você é caro e vai te apiado Se tu me fez bem, se senta me chorando Se eu me fiz, se eu me unir